Bom dia pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Espero que muito bem. Hoje dia 1º de abril, feliz dia da verdade, só vamos falar a verdade aqui, não vamos mentir não. Boa Páscoa para todo mundo, né? Pessoal, vamos para a nossa terceira parte aqui do livro A Conspiração Gênesis 6, um livro que tem bastante informação, então se você não assistiu as duas primeiras partes, obviamente, volta lá, assista, então se prepare aí que já já a gente entra nele. Primeiro, alguns recadinhos, essa semana pessoal, dia 3, quarta-feira, vai estrear o filme que eu escrevi e que eu faço como ator também, chamado Rodeio Rock, uma comédia romântica incrível, muito divertida, com o Lucas Lu, com a Carla Dias, um super elenco, na Netflix, tá bom? Então, estreou ano passado em novembro, né? Nos cinemas e agora vai estrear na Netflix, então todo mundo vai poder assistir, então já, né? Bota ali o lembrete, né? Entra lá na Netflix, já anota pra quarta-feira você poder assistir Rodeio Rock e eu tô muito feliz, né? Pra mim é uma realização também, é um presente de Deus esse filme ter sido feito, anos aí de luta, enfim, tudo pra glória de Deus, né? Também, pessoal, claro que lembro a vocês sempre dos meus quadrinhos, que são exatamente roteiros de cinema que eu escrevi também, só que como o cinema é tão difícil, né? Eu fui me adiantando aqui, fui lançando como quadrinho pra você poder ler na sua casa, com o maior conforto, tá bom? Então temos aqui sete publicações, eu vou começar aqui com o Lambo, que é a última que eu lancei, né? Ano passado, que é pra toda a família, pessoal, isso aqui, pra você ler com seus filhos, pra você dar de presente, pra, né, quem é vovô, quem tem vovô, vovó, tem netinhos, tios, tias, tá? Isso aqui, realmente, é pra você ter um tempo de qualidade com os teus filhos, com as crianças, e você mesmo, adulto, vai se divertir, porque é como aqueles desenhos da Pixar que o adulto também se diverte, tá? Tem trilha sonora no Spotify, então você vai lendo, vai ouvindo as músicas, cria, né, a sensação das cenas, a ambientação, é muito legal, tá bom? Segundo, nós temos o Knock Me Out, que também tem trilha sonora no Spotify, tá? Esse aqui já é uma história, é uma comédia romântica, vamos dizer, uma comédia romântica, ou tem comédia também, mas drama também, romance, tá? É uma comédia romântica, um drama romântico que se passa no mundo das artes marciais, do MMA, tá? Uma homenagem aos filmes como Rock, Karate Kid, se você curtiu Cobra Kai, você vai gostar demais, tá? Tem sempre aquela coisa do personagem que tem que se superar, né? Vencer os seus limites, então é uma história muito legal, quem gosta também de artes marciais vai gostar demais, MMA. Temos um outro dia, história que eu ganho o prêmio do Ministério da Cultura com ela, sobre todos os perigos, as armadilhas, né? Que aguardam os jovens hoje em dia, principalmente naquela transição, né? Final da escola, entrada na faculdade, entrada na maioridade. Então a gente trata de assuntos sérios como droga, como abuso sexual, como doutrinação política, mas também com uma visão espiritual, pessoal. Tem um twist espiritual, que eu não vou dar o spoiler aqui pra vocês, mas que é sensacional. Então realmente muita gente me escreve depois, né? Falando, poxa, eu li, me impactou. É um quadrinho que tem uma mensagem muito, muito legal. Então também não percam. Temos a trilogia do Aurora, a causa e o ômega aqui, pessoal. Tudo que a gente fala no canal, a gente expõe no canal sobre questão de nova ordem mundial, sociedade secreta, as tecnocracia, a cibernética, falamos de escatologia também. Então fiz, pessoal, um resumo aqui de muita coisa, muita pesquisa, mas claro que com uma história eletrizante, muita ação, espionagem, tem também comédia, tem romance, enfim, pessoal, é imperdível. E temos o comunhão, que aqui o bicho pega, realmente é um suspense com terror psicológico, ou ação, mas é o que? A gente fala sobre o mal, como enfrentar o mal, como ir contra o mal e vencer o mal. Então, sobre a verdadeira fé, a falsa fé, é uma história também eletrizante. Muita gente sempre depois me escreve, poxa, fiquei aqui lendo, não consegui parar de ler, então, uma história legal demais, pessoal, todos tem mais de 100 páginas, todos você vai ler, vai reler, realmente é um material, você vai aqui se deleitar, tá bom? Tá? Um combo aqui, que se você adquirir diretamente comigo, pessoal, não é pela Amazon, então, tem o meu site, que é felipefalgozi.com, pode ser por lá, pode ser pelo meu Instagram, tá? Arroba underline, arroba felipe underline falgozi, mandar uma mensagem pra mim, pode ser na página do Aurora HQ no Facebook, tudo esse, todos esses links, eu vou deixar aqui embaixo na caixa de descrição, tá? Então, é facinho, qualquer um deles que você preferir, você entra lá, desculpa que tem um cabelinho aqui, e entrar em contato comigo, e eu mando com uma dedicatória, com autógrafo, com o maior carinho pra vocês, tá bom? aqui embaixo também tem o link do Rumble, desculpa, o Rumble foi bloqueado no Brasil, do Odyssey, que é a plataforma alternativa aqui ao YouTube, que eu mantenho, né pessoal, porque melhor prevenir do que remediar, e também do Subscribestar, o que é o Subscribestar? É uma plataforma pra quem gosta do canal, quem quer se tornar apoiador do canal, então, eu agradeço todo mundo que já há anos apoia o canal, se você quiser se tornar um apoiador, um apoiador é por lá, a gente também fica mais próximo, e eu agradeço demais todo mundo que apoia, tá bom? Vamos começar então pessoal, vamos pegar aqui onde a gente parou, vamos retomar aqui, então, diz assim, ele fala em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 6 a 10, diz assim, porque o homem, ele não veio da mulher, mas a mulher veio do homem, quando a gente lê, Deus criou primeiro Adão, e depois, de Adão, ele criou a mulher, e também, o homem não foi criado para a mulher, mas a mulher foi criada para o homem, o homem estava sozinho, e Deus criou uma companheira para o homem, por essa razão, e por causa dos anjos, a mulher, ela deve usar um sinal de autoridade na sua cabeça, que é o véu, né, então, o Novo Testamento reconhece que sem o selo de autoridade do homem sobre a mulher, a mulher, ela se torna, vamos dizer, vulnerável aos anjos, olha que interessante isso pessoal, pelo menos, nesses anjos caídos, então, o pai, um dos pais da igreja, né, Tertuliano, que viveu de 160 até o ano 230, né, na igreja primitiva, ele também concordava com o que Paulo disse, né, em 1 Coríntios 11, instruindo que as mulheres, elas deveriam usar os véus para não provocar os anjos, né, porque esses anjos caídos, eles adoravam, vamos dizer, as mulheres, né, eles adoravam, né, atacavam, vamos dizer, essas mulheres que não tinham o véu, né, que estavam descobertas, estavam vulneráveis por causa do cabelo, olha que interessante, né, o cabelo atraía, e é interessante falar, pô, mas por causa do cabelo, pessoal, o cabelo, tanto na Bíblia, a gente lê que tem uma questão espiritual também ligada ao cabelo, né, por exemplo, Nazireu fazia um voto e não podia cortar o cabelo, né, o Sansão, a questão de cortar o cabelo, né, tinham até hoje rituais de pessoas que têm que raspar o cabelo, inclusive na bruxaria, por exemplo, né, na Tool Society, que era a sociedade ali, né, na Alemanha nazista, as mulheres tinham que deixar o cabelo longo, porque tinha uma relação espiritual, entendeu, então a gente tem que entender que tem coisas que fazem parte, né, pessoal, então, essa questão do, por exemplo, não era só na Idade Média, né, que falava dos íncubos e súcubos, né, que agora, hoje em dia, é o fenômeno dos OVNIs, do ET, né, dessa coisa de abdução, de, inclusive, sempre tá ligado com abuso sexual, né, em abdução, sempre fala, ah, tem ou coleta de esperma, ou coleta de óvulo, né, mas já é muito mais antigo, você vê, isso remonta, pessoal, é mais antigo, remonta, na verdade, né, o mundo pré-diluviano, Gênesis 6, exatamente aqui, né, Então, a humanidade é permitida fazer sexo, porque eles são mortais, né, então, como todo ser humano morre, se você não reproduzir, não tem continuidade na espécie, né, se o ser humano fosse imortal, por isso que Jesus fala, né, que na glória, os homens, nós vamos ser iguais aos anjos, não vamos casar nem ser dados em casamento, por quê? Porque não precisa reproduzir, agora, enquanto a gente está aqui, a reprodução é necessária, então, o sexo é necessário, né, então, aos humanos é requerido o sexo para reproduzir, de outra forma, né, nós, obviamente, iríamos desaparecer da existência, né, porque se você tem uma geração e essa geração não se reproduz, acabou, né, então, mantém o que? A raça humana só através da reprodução. Então, como é, vamos dizer, registrado no livro de Enoch, né, entre aspas assim, porque eles pereciam, né, eu dei a eles mulheres, né, para que elas fossem engravidadas, tivessem filhos, e não houvesse falta na terra, né, não desaparecessem da terra, né, mas a vocês anjos, que são espirituais e imortais, por todas as gerações do mundo, eu não dou esposas, né, porque o céu é o seu lugar apropriado de habitação, tá, então, de acordo com o Zohar, que é, né, aquele livro cabalista, obviamente, uma distorção, né, da tradição judaica bíblica, né, isso é já ligado ao Talmud babilônico, né, já é infiltração babilônica e pagã dentro do judaísmo, né, mas, de acordo com o Zohar, os anjos, eles não têm um gênero sexual, eles podem se manifestar tanto quanto homem, quanto, né, como mulher, e, então, o anjo caído, né, o Baphomet, tem toda essa questão da androgenia também, e tem, a gente entende, de de onde que vem essa promoção da androgenia, da, da, né, cada vez mais o movimento trans, inclusive, usa a figura do Baphomet abertamente, pessoal, já tem, né, a galera vendendo camiseta com a, e não estão escondendo mais, né, já estão usando a imagem do Baphomet em várias coisas ligadas com o movimento trans, né, então, a, é, então, né, os anjos não têm um gênero sexual, apesar deles conseguirem, né, é, adotar um gênero, né, se manifestar, tanto homem quanto mulher, né, é, vamos continuar aqui, e, você tem um, 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 teórico chamado Ginzberg, que ele, 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 vamos dizer, ele apoia, né, essa, essa teoria, né, da, vamos dizer, da mudança de, de gênero, né, relatada no, no Zohar, então, evidentemente, os anjos, eles perdem as qualidades transcendentais, quando eles estão aqui na terra, né, quando eles, vamos dizer, eles tomam um corpo sublunar, né, enfim, tem toda a questão, pessoal, do terceiro céu, né, de, 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 dimensões, né, mas quando eles se materializam aqui na terra, né, e a gente lê ao longo da Bíblia, eles comendo, né, eles, por exemplo, quando eles vão, né, livrar a família de Lola, de Sodoma e Gomorra, os cidadãos locais, os sodomitas querem abusar deles sexualmente, então, eles, né, realmente tem essa, essa capacidade de se materializar, então, quando eles assumem um corpo sublunar, né, eles se tornam capazes de copular com mulheres, com fêmeas humanas, né, e também provavelmente com uns com os outros, né, criando uma forma, né, de, de, de um Deus menor, né, um Deus com um G menor, um semideus, né, ou aquilo que os, todas as tradições, né, os romanos chamavam de, de semideus, os de titãs, mas, né, os gregos, né, então, você tem todo panteão aí de várias culturas e civilizações, você tem essa, essa, essa narrativa, né, do, do semideus, do semidivino, né, essa doutrina era, foi, sucintamente, né, relatada, no testamento de Rubem, entre aspas, né, porque, porque elas, né, as mulheres, elas encantaram os watchers, né, elas encantaram os nefilins, antes da, antes da, do dilúvio, e eles continuaram, né, né, cobiçando as mulheres, eles eram cheios de desejos por elas, e eles, é, executaram atos nas suas mentes, eles perpetuaram, perpetraram atos nas suas mentes, e, então, eles se transformaram em homens, né, é, né, em humanos machos, enquanto as mulheres, né, viviam com os seus maridos, eles apareciam a elas, e, por, porque a mente das mulheres foi repleta de desejo por essas aparições, elas deram luz a gigantes, né, e ele fala, eu vou citar o livro de Judas aqui, né, entre aspas, então, aos anjos que não mantiveram as suas posições de autoridade, mas abandonaram a sua própria habitação, esses foram mantidos em trevas, né, presos em cadeias eternas até o julgamento no grande dia, de forma similar Sodoma e Gomorra e as cidades vizinhas, deram a si mesmos a imoralidade sexual e perversão, né, primeira Judas, versículos 6 e 7, então Judas está linkando, né, a perversão sexual dos anjos durante o tempo de Noé com uma outra forma de perversão em Sodoma e Gomorra, né, e possivelmente, né, uma violação que também ocorreu após, né, o dilúvio, né, então por isso que a gente lê gigantes que até nos tempos de Davi, né, Golias, né, mas Gog, enfim, você tem vários relatos de gigantes aparecendo, né, depois do mundo pré-diluviano, depois, né, de Sodoma e Gomorra, a gente ainda vê, né, inclusive a tomada da terra, né, a tomada da conquista da terra prometida, era o que? Os judeus relatavam que eles eram gigantes, e Deus exatamente manda, né, o povo usa o povo judeu ali pra o que? Pra exterminar essa aberração, né, que ele não criou, isso foi um, né, um resultado do imbridismo de uma ação demoníaca, né, pra esses povos, por isso que, então a gente entende, ah não, mas Deus, né, quem, Deus é um Deus mal, porque ele mandava exterminar aquele povo, matar, não, ele tava limpando uma perversão genética feita pelo inimigo, né, pelo inimigo que eu falo, o inimigo da raça humana, né, Satanás. de o que? De perverter, né, a genética humana, né, então, essa passagem, né, ela faz um eco, né, ela lembra, né, aquilo que a gente lê no livro de Enoque, que também não pode ser, não dá margem pra qualquer outro tipo de interpretação, né, os anjos, eles certamente, é, tem, tinham e tem, né, uma capacidade sexual, eles podem se manifestar aqui e ter, né, essa capacidade. E ele fala que, bom, citando, né, o quebra na gasta, né, as filhas de Caim, com quem os anjos pecaram, conceberam, mas elas não foram capazes de dar luz aos filhos, né, elas morriam, então, os filhos, essas, essas, né, essas crianças, quando estavam no útero, algumas morriam, e outras, elas conseguiam, vamos dizer, nascer, mas, como, rompendo a barriga das mães, não era um parto natural, pessoal, e não tinha cesárea, então, mais ou menos do que a gente vê no filme Alien, oitavo passageiro, aquela, né, o Alien rompendo, pessoal, é, é isso, né, então ele fala que, olha, eles saiam dos seus, das suas, dos seus umbigos, né, rompiam a barriga das mães, através do seu, do umbigo, e eles cresciam e se tornavam gigantes, tá, então, todas as mães, dos nefelins, morreram, porque a fisiologia delas, não conseguia suportar, a monstruosidade, que estava sendo gerada, no ventre, então, né, a fisiologia humana, não foi feita para misturar, com a fisiologia, né, então, não tem como ter um parto natural, né, quando mistura, então, as mães sempre morriam, por quê? Porque basicamente, eles, explodiam a barriga delas, né, começava a gerar, 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 até o momento que rompia a barriga, muitos morriam, né, e mais alguns, né, conseguiam ser, é, cuidados, né, é, porque, inclusive, já a época, já tinha, o que hoje vão ser sociedades secretas, né, principalmente, né, a irmandade da serpente, né, que, queriam guardar essa, essa, essa prole, né, então, muitos nefilins, crianças morreram no parto, né, com somente os bebês que foram, vamos dizer, trazidos através de uma forma bárbara, né, de nascimento, de cesárea, né, que basicamente era, né, ou a barriga da mulher rompia, ou então eles cortavam a barriga da mulher, né, mas daí de ponta a ponta, pra tirar o, né, esse bebê, sempre o que? Executando a mãe, basicamente, né, então, sem dúvida, é, vamos dizer, as, as mães, elas, eram, vamos dizer, elas tinham um pânico, né, elas eram, atacadas por pânico, por causa dessa, dessa barbárie, dessa selvageria, né, que era feita com as mulheres, em favor dos bebês semideuses, né, que, que necessariamente, então, pessoal, a mulher, ela tava fadada a morrer, né, porque, de novo, ela, né, então, eu falo aqui, o, 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 o ponto, né, chave, ponto central, né, lá, nessa, 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 texto, né, o quebra na gasta, ele, também, testifica o fato de que os, os anjos, podem sim, serem, se tornarem seres, eh, sexuais, se eles desejarem, o problema é que, o que isso acontece, isso, traz um julgamento, neles, né, mais ainda, de, de rebeldia, porque, porque, de novo, né, eles são eternos, Deus não fez, então, como a gente lê em Judas, eles, eles deixam a sua habitação, no, no original, essa questão do, da sua própria essência, né, quando, né, no, quando a gente lê em Judas, que eles abandonam, abandonam a sua própria habitação, no sentido da sua habitação corpórea, né, da sua, da sua criação, do seu estado, né, que Deus os criou, então, eles deixam essa, esse estado, vamos dizer, espiritual, pra se encarnar, pra se materializar aqui, e isso traz, é desobediência, isso traz julgamento sobre eles, né, então, analisando outras formas de informação não bíblicas, né, eles também revelam uma história similar, com a mesma conclusão, né, então, gigantes, eles eram famosos, né, eles eram conhecidos no mundo antigo, pessoal, de todas as culturas antigas, né, como a cultura egípcia, a cultura romana, a grega, a fenícia, e outras, outras culturas mesopotâneas, mesopotâneas, como Suméria, né, a Síria, então, o epitologista, o doutor, R.A. Schwaller de Lubitz, autor do livro, Templo do Homem, e a Teocracia Faraônica, né, ele acredita que a humanidade, ela, ela se desenvolveu a partir de uma raça avançada de gigantes, né, e aí a gente começa a entrar em todas essas, vamos dizer, tradições separadas, que tem, obviamente, muito paganismo, muita, né, muita distorção da história, como toda essa coisa dos alienígenas do passado, esses seriados que falam, mas que o quê? Porque tem uma base de realidade, só que conforme o pessoal começa a sair fora do que a Bíblia diz, né, começa a haver um pouco de distorção, mas não quer dizer que, né, o princípio, né, o, vamos dizer, o fato original, é verdadeiro, não deixa de existir, né, então, tudo isso a gente, óbvio, tem que sempre estudar com cuidado, né, a gente não pode também levar o pé da letra, você tem que sempre ir usando de exegese, e ir comparando com o que a Bíblia, né, ela diz, né, então, então ele fala também, né, o famoso astrônomo alemão Hans Horbinger, né, autor da cosmologia glacial, ele acredita que os gigantes da antiguidade registrados na Bíblia são os mesmos registrados no épico de Gilgamesh, tá, que é o, né, o primeiro livro babilônico, e realmente tem várias semelhanças, por exemplo, no Gilgamesh tem também o dilúvio, pessoal, o dilúvio é registrado, né, no Gilgamesh fala do, 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 né, da torre de Babel, tem uma série de semelhanças, né, inclusive alguns estudiosos comparam Nimrod a Gilgamesh, né, que Gilgamesh e Nimrod são as mesmas figuras, né, então, todas as culturas antigas, elas são repletas de histórias, né, de heróis famosos, né, de semideuses, pessoas de grande estatura e força, né, esses super-heróis do passado, né, eles derivavam, eles, né, eles, vamos dizer, nasciam de uma união sexual entre deuses imortais e homens, tá, humanos, então, de novo, pessoal, a gente, você tem isso em, em folclore da China até, né, as Américas, passando por, né, os nórdicos, você tem, repleto disso, dos tais dos semideuses, né, então, ah, né, um deus, um deus na verdade é o quê? É um ser espiritual, não é o deus criador, é um, né, um anjo caído, que, o quê? Vem e insemina uma mulher e disso nasce uma prole, né, semidivina, tá, ah, então, ah, os mais famosos desses titãs foram Teseus, Hércules, Jasão, Cádmos, Perseu, e todos que inexplicávelmente eram, né, combatiam dragões, né, então, também semelhante, paralelo a isso, você tinha a questão, né, desses, de, de, ao menos simbolicamente, de, esse combate de dragões, né, de seres, né, répteis, né, então, Teseus, que foi o fundador da cidade de Atenas antes de Luviana, antes do Dilúvio, né, depois Atenas foi reconstruída após Dilúvio, mas, ele era o herói que lutou contra as Amazonas, ele foi, ele nasceu fora do casamento, né, ele nasceu de uma infidelidade entre os deuses, né, né, Poseidon, que é a Netuno, né, em outro panteão, mas é Poseidon, e a Etréa, né, então, geralmente, esses super seres gregos, eles eram conhecidos como titãs, né, e todos estavam conectados, né, com essa, com esse conceito de, de semideuses da cultura mediterrânea, né, num livro de Homero, né, do autor Homero, né, vamos dizer, trazendo dos mortos, né, tanto Piritus, como Teseu, eles foram registrados como grandes amigos e filhos dos deuses, né, então Teseu, depois foi descrito como sendo, não, não tendo um tamanho normal, né, mas ele era muito grande, né, ele era um guerreiro de, uma força tremenda, né, e, e, de rapidez, ele era o, ele era primo de Hércules, né, que também era um outro grande herói também, e, e Teseu foi, era chamado de o segundo Hércules, então Hércules é o, o mais famoso titã grego, né, que ele era, era filho de Zeus com Alcmena, Hércules, ele foi, se tornou famoso, né, através de uma profecia, do, né, de uma pitonisa no oráculo de Delfos, né, então Hércules tinha várias lendas famosas sobre os seus grandes feitos, e também por participar de uma luta de dez anos, né, contra a rebelião dos titãs contra os deuses, porque os titãs que eram filhos, né, desses, desses anjos caídos, em algum momento eles se rebelaram com os próprios, é, pais, né, vamos dizer assim, então você tem a titonomania, né, que é exatamente a guerra entre os titãs e os deuses, né, Hércules, ele, ele matou o líder rebelde dos gigantes, o Alcioneus, né, então o Hércules era famoso por também matar dragões na sua busca pelas, maçãs douradas, né, que representava a árvore da vida, no, né, no, no, na tradição grega, né, que o que dava a imortalidade, né, e que estava localizado no jardim do, 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 Esperides, né, que representava, uma, faz uma alusão ao jardim do Éden, né, outro é o Jasão, que era um herói celebrado pela sua busca do que, do Golden Fleece, né, eu não lembro em português como é que fala, Fleece, né, mas é o, tipo a lã de ouro, né, o, era uma, era uma, era uma lã de ouro, né, que, que era o que, era uma, era a lã de Ares, né, de Ares a, o, o, o cabrito, né, o, do signo de Ares, né, o, né, o, que era também guardado por um dragão, Então, o Jasão era filho de Aeson, o rei da Tessália, meio irmão de Neleus, e um, que era, é, um dos filhos gêmeos de Poseidon, então, Aeson, ele era um nefelim, e também, Jasão era um nefelim, no sentido que, tinha o DNA, né, corrompido. O barco de Jasão, que era o Argos, o barco Argos, ele foi construído por Argos, né, e sua tripulação era conhecida como Argonautas, né, daí você tem Jasão e os Argonautas, né, e Hércules era membro da tripulação de Jasão. Então, daí ele cita, ele tá citando alguns, né, principalmente dessa, dessa tradição grega, grega, ele era um dos três filhos do rei fenício, Agenor, né, e irmão da, da, titã, né, Europa, Europa, o nome do continente Europa vem dessa semideusa também, dessa, né, dessa nefelim Europa. Os dois filhos dele eram Silix e Fênix. Cadmus, ele fundou a cidade antidiluviana de Téria, de Tébis, e ele foi, vamos dizer, quem gerou a, 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 a nobreza egípcia de Tébis, né, a cidade egípcia de Tébis. Então, você vê que, né, os, os faraós e a tradição, né, toda egípcia também, tá tudo conectado, pessoal, tá tudo ligado, né. Então, é creditado a Cadmus, né, a tradição dele ter ensinado aos gregos o alfabeto fenício, né. E, também, né, nós temos Perseu, que é, né, um herói fabuloso grego, filho de Zeus e Danai, que, que foi conduzido por, por Hermes, né, o Hermes que também é o mesmo Hermes do Hermes Tremegistos, lá da, das tábuas, né, esmeraldas e tal, que é Mercúrio, né, enfim, que ele foi, vamos dizer, conduzido por Hermes a viajar até os Górgons para matar Medusa, né, Medusa também, esse, aquele ser monstruoso, né, mulher com corpo de serpente, com a cabeça que todo mundo que olhava ficava petrificado, né, enfim, então, o ponto central de todas essas culturas primais, né, era o famoso mitológico Deus do Mar Poseidon, que teve, é, cinco pares de filhos, né, então ele teve dez filhos, né, que basicamente criaram dez reinos, né, eram cinco conjuntos de gêmeos, né, cada, então eram sempre dois gêmeos, dois gêmeos, dois gêmeos, né, através, o que, de relação sexual com mulheres, tá, então, Poseidon, ele era irmão de Zeus, que foi o Deus que combateu, né, e venceu esses titãs rebeldes, né, essa, essa prole rebelde, né, os gêmeos, né, de Poseidon, eles cresceram, né, e se tornaram gigantes, eles se tornaram titãs, semideuses, que reinaram, né, no, no continente mitológico da Atlântida, né, na civilização de Atlântida, aqui o que? Os gregos estão cansados de falar da Atlântida, os egípcios têm narrativa de Atlântida, né, você tem a maçonaria fala demais de Atlântida, da Rosa Cruz, todas as sociedades secretas, né, enfim, tem muito registro, né, da questão de Atlântida. Então, Atlântida, claro, né, essa civilização que aparece em todas as culturas panteísticas, né, da antiguidade, elas de alguma forma, vamos dizer, traçam a sua origem, né, com a cultura Atlântida, né, inclusive, os maias, né, os incas também, os aztecas, toda a língua atla, né, dos aztecas, é tudo com atla, 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 S-A-T-L, né. O que era muito intrigante nas lendas de Atlântida é que os maçons, os maçons também, eles, eles recriam, né, essa era antidiluviana Atlântida, né, como sendo uma era de ouro, uma era de iluminação, né, de iluminismo, aonde esses dez reinados, né, que eram governados pelos dez reis, filhos de Poseidon, né, eles, basicamente, eram uma nova, uma antiga ordem mundial do mundo antidiluviano, então, é basicamente como se já tivesse esse governo global, né, no mundo antidiluviano, e a nova ordem mundial fosse, né, uma tentativa de restabelecer esse, um governo, como foi um governo totalitário no mundo pré-diluviano, inclusive, né, o Francis Bacon, eu já falei aqui, já li pra vocês trechos, né, do, qual que é o nome, New Atlantis, né, que Francis Bacon, né, o Rosa Cruz, basicamente o pai da ciência moderna, né, ele já citava que, basicamente, os Estados Unidos, né, cumpriria esse papel da nova Atlantis, né, da nova Atlântida, de trazer o que viria a ser, né, o governo global, né, então, os maçons, eles, querem, de qualquer forma, re, né, aqui ele usa a palavra reencarnar, né, esse governo global, eles querem implementar esse governo global, né, reconstruir esse modelo Atlântico, de dez reinados, e, pessoal, quando a gente lê na Bíblia, né, tanto em Daniel, quanto, em Apocalipse, a gente fala o quê? Que vão ter dez reinos, são exatamente esses dez chifres, da onde, dos dez vão ter três, e dos três vai sair o anticristo, mas o quê? Vão ter esse, né, esses dez reinos, e, e, como que isso se traduz na realidade? A gente já viu o Fórum Econômico Mundial, né, naquele vídeo de 2017, falando que o quê? os Estados Unidos vai cair, né, eles, não pode ter uma só, uma superpotência, vai cair, e o mundo vai ser o quê? Controlado por uma confederação de países, são exatamente esses dez países, esses dez reinos, pessoal. Então, né, esses dez reinos que os maçons querem trazer, onde os anjos caídos, eles tinham, né, relações sexuais, de forma regular com humanos, né, essa, basicamente, é a base da doutrina, né, da conspiração Gênesis 6, né, então, a mesma noção, né, ela também, essa mesma ideia, ela foi, vamos dizer, né, vamos dizer, ela foi pensada, né, ela foi, eles desejavam isso, nas lendas mesopotâmias, né, e, em particular, né, no épico de Gilgamesh, em vários momentos, né, você consegue, é, ver esse detalhe, né, e ele fala, o autor, ele fala, bom, a gente vai tratar disso um pouco mais na frente no livro, né, então, pra entender, né, essas lendas mesopotâmias, né, que, que relatam, essas relações entre, né, gigantes, né, e, que, que, que são frutos, né, do que, de homens e humanos, desculpa, anjos e humanos, né, tendo relação, então, esses gigantes, esses semideus, eles, de forma persistente, eles aparecem em, é, relatos iniciais, pessoal, né, da pré-história, né, onde, a gente vê, de forma, quase que parece inexplicável, né, ele surgindo, em todas as mitologias, politeístas, né, nos panteões, dessas mitologias, panteístas, de todas as culturas antigas, pessoal, né, isso que é importante a gente, reforçar, né, então, você fala, como que, né, povos em regiões diferentes, separados, né, numa época sem internet, sem televisão, como que eles relatam a mesma coisa, óbvio, às vezes muda o nome, né, às vezes muda o nome, mas, vamos dizer, os arquétipos, são os mesmos, né, em culturas diferentes, diferentes, então, né, esses, esses titãs, né, eles eram, vamos dizer, né, segundo os relatos, sempre, beligerantes, né, eles sempre eram, vamos dizer, combatiam a humanidade, eles sempre eram, vamos dizer, brutais, né, inclusive, você tem o relato de canibalismo, quer dizer, não é nem canibalismo, porque eles não eram humanos, né, mas, assim, geralmente, eles comiam homens, né, pessoal, canibalismo no sentido de comer homens, de comer pessoas também, né, então, então, assim, né, nós podemos supor, né, que haviam, né, uma relação entre os gigantes da cultura grega e de outras culturas, outras mitologias com o que está registrado na Bíblia dos nefelins, né, então, a, ele, né, o autor sugere uma coisa que eu concordo, que ele fala assim, que essas, esses registros dessas mitologias de outras culturas, na verdade, tinham a sua origem, a sua origem na narrativa bíblica dos nefelins, né, então, esses anjos caídos, eles cometeram perversões sexuais, e se tornaram conhecidos como anjos caídos, né, porque eles se rebelaram contra Deus, junto com Satanás, né, lembra, que é um terço dos anjos se rebelaram junto com Satanás, né, e mesmo, né, e mesmo com esses, esses, mesmo que esses, vamos dizer, esses filhos desses anjos caídos, eles, por um tempo, eles, eles tiveram controle, eles tiveram domínio, né, Deus, ele não, não, vamos dizer, poupou eles do juízo, né, porque, porque ele trouxe exatamente em juízo o ato do dilúvio, pessoal, aí que a gente entende também, por que que Deus chegou ao ponto de quase destruir toda a criação, que ele tinha acabado, não é acabado, mas tinha criado recentemente que era boa, porque houve uma corrupção genética, pessoal, quando a gente entende isso, a Bíblia ganha um outro sentido, né, na verdade, começa a fazer sentido, então, houve sim, pessoal, uma tentativa do inimigo, do que? De perverter a raça humana, e perverter, a raça humana, inclusive, perverter a linhagem do Messias, né, por quê? Porque é a primeira profecia, né, proto-messiânica, quando Deus fala pra Eva, né, colocarei a inimizade entre a tua semente, e a tua semente, né, falando pra Satanás, e ela, né, pisará na tua cabeça, e você ferirá o canhar, então, o juízo, já tá ali, o diabo já sabia que, né, um descendente de Adão e Eva, iria, né, Jesus, é esse descendente, iria esmagar a cabeça, da serpente, então, ao longo da Bíblia, a gente vê tentativas, do que? De matar os primogênitos, né, de, primeiro, de novo, perverter a raça humana, né, então, tudo que não é natural, pessoal, né, tudo que é essa aberração, essa perversão, Deus abomina, e, né, o dilúvio foi exatamente pra extinguir, né, essa, porque naquela época já tava completamente, né, controlado e dominado, depois do dilúvio, ainda houveram novas incursões desses anjos, né, e, e, novamente, nasceram, né, alguns desses seres, né, então, Deus, né, ele, o que? Ele aprisionou, né, esses anjos caídos, nas trevas, até o tempo do final, né, a gente lê em Apocalipse, o que? Que vários anjos desses vão ser soltos, pessoal, vão ser libertos durante a tribulação, né, inclusive Apolion, né, vai ser, vai ser solto, por quê? Porque, Deus vai permitir pra que quem quiser seguir esses seres, vai poder seguir, pessoal, e, obviamente, que depois vai vir o juízo, né, depois, Deus vai, de novo, vai trazer o juízo, mas, é, ele vai dar a chance de quem quiser, de novo, é uma escolha nossa, né, se a gente quer seguir a ele, ou se a gente quer seguir, né, Satanás e os seus anjos caídos, assim, esses, né, também lembra que como Jesus, ele, a gente acabou de ter a Páscoa, né, Jesus morreu na sexta-feira, né, ele desceu, né, ao inferno, pessoal, e pregou, né, aos espíritos em cadeias, a gente lê isso, né, na Bíblia, então, tomou a, né, a chave da morte, do inferno, mas Jesus pregou esses, esses espíritos também, pessoal, depois do Éden, a humanidade, né, passou a ser mortal, né, porque, né, Adão e Eva, eles, foram criados imortais, né, então, eles passaram a, a morrer, né, mesmo, vivendo vidas longas, né, então, Adão e Eva, e a, toda a raça humana, a eles foi proibido comer da árvore da vida, por quê? Porque violaram, né, o que Deus tinha dito, pra eles não comerem da árvore do conhecimento do bem e do mal, né, não passar a conhecer o mal, Então, o que aconteceu, pessoal, espiritualmente, quando esses seres imortais, que eram os anjos caídos, tiveram sexo com os humanos, você tinha, né, você teve, vamos dizer, novamente, uma mistura do, de um ser imortal com um ser mortal, então, o hibridismo não é só físico, você tem um hibridismo espiritual também, né, porque você tem um ser imortal, tendo relação com um ser mortal, e Deus interviu, interviu, né, nessa perversão da ordem natural da criação dele, e o que restringiu, né, a longevidade, né, de todo tipo de ser humano, até 120 anos, incluindo, né, os que nasceram decorrente, decorrente dos nefinins, né, e olha que interessante, o Corã também, pessoal, né, o, o Alcorão, né, ele confirma que Deus, ele intercedeu, né, limitando a vida das pessoas, há um tempo, né, há um tempo, então, né, ele está citando aqui uma outra tradição, que também relata a mesma coisa, né, então, a partir desse momento, quando nós lemos, né, o Senhor disse, né, o meu espírito, ele não habitará no homem para sempre, né, porque ele é mortal, e ele é corrupto, né, e os seus dias serão 120 anos, né, como está em Gênesis 6, 3, por mais que, né, esses nefilins, eles conseguissem ter filhos, né, mas os seus filhos também eram seres que estavam, né, limitados pela carne, né, então, eles, diferentemente, né, dos seus pais, que eram anjos caídos, eles passaram a ter uma limitação pela própria, né, por estarem encarnados aqui. Então, antes de Deus ter determinado isso, né, em Gênesis 6, era comum, né, para o, você ler que, é, as pessoas tinham vidas de 300 até 800 anos, 900 anos, né, mas quando os anjos rebeldes começaram a procriar, e, né, e ter essa raça de gigantes, né, que se não houvesse essa limitação de Deus, eles iriam viver para sempre, né, eles seriam como deuses na Terra, deuses encarnados na Terra, né, então, quando a gente entende isso, né, essa noção, essa ideia que parece fantástica, né, de que anjos, eles conseguiam se reproduzir, né, junto com mulheres humanas, né, e que eles iriam, a partir disso, conseguir, pessoal, ter uma, vamos dizer, uma herança imortal aqui na Terra, né, eles iam serem deuses na Terra, e os homens já adoravam eles naquela época, né, passaram a adorar esses, esses, né, esses seres aqui na Terra, como reis, como faraós, né, como, ah, czares, né, que tudo vem da mesma etimologia de palavra, né, César, czar, né, king, tudo, então, é, Deus, obviamente, né, trouxe um julgamento, porque, isso ia contra o plano de salvação da raça humana, né, Então, a gente, rapidamente, começa a apreciar, dar valor ao quê? Ao julgamento de Deus, né, a essa, essa perversão da história humana, né, tanto do ser humano, como era, basicamente, uma escravização da raça humana, né, então, ele, além de ter, né, aprisionado esses anjos caídos, né, que tentaram, vamos dizer, dar um jeitinho, né, e passar, né, dar uma volta, né, na ordem natural, no que Deus tinha determinado, pro ser humano, né, por isso que as sociedades secretas, obedecem, porque eles acham que vão conseguir a imortalidade, seguindo esses anjos caídos, e a nossa imortalidade, pessoal, é através do sangue de Jesus, é pela fé, né, não é através desses rituais, não é através de obedecer esses anjos caídos, e agora eles implementam isso através da própria tecnologia, que é o transumanismo, pessoal, o movimento transumanista tem origens, a origem conceitual, e não só conceitual, né, porque muitos, para muitos conhecem, né, muitos realmente conhecem, muitos desses cientistas que estão ligados às sociedades secretas, e muito dessa ciência, inclusive é dada pelos próprios filhinhos, pessoal, né, muitos cientistas relatam meio que, a gente, alguns falam mais abertamente com o próprio Werner von Braun, né, que depois de criar, né, de receber no nazismo ali, através da Tool Society, né, de ter, né, receber essa informação, pessoal, através de sessões mediúnicas, né, ele foi para a NASA, né, ele foi na operação Paperclip, foi levado para os Estados Unidos e criou a NASA, é o pai da NASA, pessoal, e uma das entrevistas dele, ele já velho, nos anos 60, ele falou, né, perguntaram o repórter, onde que você conseguiu essa tecnologia para criar os foguetes, ele falou, ah, eles nos deram, né, então, pessoal, essa sociedade secreta, essas várias sociedades secretas, elas literalmente adoram esses seres, né, pessoal, eles buscam o quê? Imortalidade, né, de novo, querem, é a mesma mentira que o inimigo contou para a Eva, né, lá no jardim, falou, ah, se você comer da árvore do conhecimento do mal, do bem do mal, seus olhos vão se abrir, você, né, você basicamente, você vai ter conhecimento, você vai ser como Deus, você não vai morrer, você vai ser imortal, né, então, e aí é como o inimigo continua iludindo essas pessoas, olha, eu vou te dar conhecimento, tecnologia, e você vai, você pode desobedecer a Deus, você pode ser o seu próprio Deus, você não precisa, né, esse Deus castrador, né, não, então é isso, eles demonizam o Deus verdadeiro, né, essa é a base da agnose, ah, é o Demiurgo, é o Deus criador que aprisiona o homem, e Lúcifer é o emancipador, né, é o Prometeus que rouba a ciência dos deuses, rouba o conhecimento, entrega para a humanidade, para a humanidade se libertar, se emancipar, né, e ser imortal, então, pessoal, né, é, né, vamos, vamos parar aqui, né, é importante porque, e a gente entender isso porque a gente entende a narrativa bíblica com mais profundidade, coisas que, talvez você não entendia muito bem, poxa, mas, né, como que isso aconteceu, né, na Bíblia, então, a gente entende que existe uma guerra espiritual, pessoal, que também se materializa aqui na terra de várias formas, né, e agora, o que Jesus disse em Mateus 24, os últimos dias serão iguais aos dias de Noé, então, a gente já está vendo toda essa ciência agora de, que é manipulação genética, né, de hibridismo, né, de simbiose, não só homem com outras espécies, mas homem com máquina, né, tudo isso é demoníaco, pessoal, tudo isso é uma forma de, né, de, ilude o ser humano, olha, né, vamos te dar força, vamos te dar poder, é o, é, augmentation, em inglês, né, human augmentation, vamos, né, dar poderes ao homem, né, mas na verdade é uma, é uma, é um engano, né, do inimigo pra o que? Fazer com que as pessoas percam a sua salvação, percam a, a oportunidade de o que? De se reconectar com Deus, e isso, né, o final disso vai ser a marca da besta, vai ser exatamente essa, essa tecnologia que vai mudar de alguma forma o ser humano, fazer com que as pessoas não consigam mais serem salvas, né, como a gente lê em Apocalipse 14, né, então, hoje já é o momento de você se decidir, entender, falar assim, não, eu não, sabe, tem pessoal, um grande engano que está sendo aí promovido na cultura, né, através da mídia, através da, né, da própria cultura, pra o que? Pra levar as pessoas a quererem aceitar isso, né, então, o nosso papel aqui é falar pra você, não, entenda, fique atento, né, acorde pra isso, entenda o que que é história, né, ao longo do tempo da humanidade, e os tempos que a gente está vivendo hoje, a gente está prestes, a gente está pessoal, literalmente, né, nas dores de parto, né, o que antecedem ao tempo do fim, então, mas independente disso, cada um de nós, né, nossa vida também tem um tempo, independente, né, desse relógio que está contando pra humanidade, cada um de nós tem a nossa vida aqui, de novo, pessoal, a gente não sabe o dia de amanhã, você não sabe, você não controla se você vai acordar amanhã ou não, né, a gente vive a vida como se, ah, né, ninguém diz, ninguém sabe se você vai respirar, vai continuar respirando, né, no minuto seguinte, cada respiração, Deus nos permite ter, então, que você entenda que, né, a tua vida aqui é finita, que você precisa tomar uma decisão, de quem você quer, de quem você quer, né, se, pessoal, a gente, você sempre vai servir alguém maior do que você, né, então, ou a gente serve a Deus, ou você vai servir ao inimigo de Deus, e, que você escolha servir a Deus, é uma decisão pessoal, né, então, eu vou fazer uma oração, porque a Bíblia diz que é dessa forma que a gente, se reconecta com Deus, a gente, se arrepende dos nossos pecados, a gente, pede perdão, e a gente aceita, o que, Jesus fez na cruz do Calvário, dois meses atrás, que a gente acabou de comemorar, que é o que? É a intervenção de Deus, exatamente cumprindo essas profecias, pra o que? Pra resgatar a raça humana, Deus se encarnou, nos visitou aqui, né, pra o que? Pra julgar, não, pra morrer no meu lugar, porque se ele julgasse naquela, na primeira vinda, pessoal, ninguém sobrava, né, a segunda vinda, só vai sobrar quem exatamente tivesse arrependido, e tiver recebido o ato de amor dele, de graça, né, é por graça, pessoal, então, a salvação hoje, não é pela ciência, não é pela ciência oculta, não é pela tecnologia, a vida eterna é o que? É você, né, reconhecer que Jesus, deu a vida por você, e você receber, o Espírito Santo de Deus em você, receber, né, o perdão dos teus pecados, e, e fazer as pazes com Deus, amém, se reconectar, vamos fazer essa oração, então, coloca a mão no seu coração, e ora comigo, Senhor Jesus Cristo, obrigado Pai, porque nós Senhor, podemos comemorar, hoje Senhor, desde, Pai, daquela sexta-feira que Tu deste a Tua vida, Senhor, daquele domingo que Tu ressuscitaste, todo ano Pai, nós podemos, comemorar Pai, a salvação da humanidade, a salvação que está, Pai, oferecida a cada um de nós, Pai, e hoje Senhor, eu aceito, Pai, eu confesso, Pai, que Tu é meu único e suficiente Salvador, e eu aceito o Teu sacrifício na cruz do Cavário, Pai, o sacrifício pela minha vida, Senhor, porque eu, Pai, eu sou pecador, Pai, eu, pelos meus atos, mereço ir para o inferno, Pai, mas o Teu amor é tão grande, que Tu deste a Tua vida por mim, Senhor, então hoje, Pai, eu me arrependo, Pai, dos meus pecados, eu, eu assumo, Pai, eu sou consciente, eu peço a Ti perdão, me perdoa, Pai, eu peço, me lava com o Teu sangue, Senhor, amém, que me lave, me purifica, me torna branco como a neve, alvo como a neve, Pai, te louvo, Pai, que Tu me desse a possibilidade de ter salvação, Pai, obrigado que Tu me purifica de todo o pecado, e agora não tem mais acusação contra mim, Pai, e eu posso entrar na presença, na Tua presença, na presença de Deus, Senhor, com a consciência limpa, Senhor, e lavado e purificado pelo sangue de Jesus, Pai, eu posso ter comunhão contigo, Senhor, ser chamado de Teu filho, Pai, obrigado, Senhor, pela Tua graça, Pai, na minha vida, Pai, pela salvação, eu Te louvo e Te agradeço, Pai, eu entrego a minha vida a Ti, eu peço, Espírito Santo, faça morada em mim, Senhor, seja entronizado na minha vida, venha renovar minha mente, as minhas emoções, venha curar, Pai, todo trauma, toda ferida, obrigado, Pai, porque hoje, Pai, eu passo a ser Teu filho ou Tua filha, eu sou propriedade exclusiva Tua, Pai, Tu me resgataste da morte do inferno, Pai, obrigado, Pai, porque o mal agora não tem mais nenhuma autoridade na minha vida, Pai, foi quebrado, Pai, toda a opressão, toda a legalidade espiritual na minha vida foi quebrado, Pai, porque eu faço, Pai, hoje, uma aliança, Senhor, uma nova e eterna aliança, Pai, superior no Teu nome, Jesus Cristo, no Teu sangue, e o sangue derramado, Pai, na cruz do Calvário por minha vida, obrigado, Pai, eu peço a Ti, Senhor, de ordem aos Teus anjos ao meu respeito, para que a partir de hoje, Senhor, Tu venha me dirigir, venha, Pai, me dar novos pensamentos, venha renovar minha mente, Senhor, que eu cumpra o Teu propósito aqui, Senhor, a Tua vontade boa, perfeita e agradável na minha vida, Pai, para o Teu reino, para a expansão do Teu reino, o reino de Deus aqui na terra, para que mais pessoas, Senhor, Te conheçam e sejam salvas, Pai, obrigado pela Tua graça, pelo Teu amor, eu peço, escreva em meu nome, no Teu livro da vida, e me cele com o Teu Espírito Santo da promessa, eu te louvo, te agradeço, em nome de Jesus, amém, se você fez essa oração com fé, pessoal, a Bíblia diz que você passou da morte para a vida, amém, isso que é a conversão, você saiu do caminho que estava te afastando de Deus, e te levando para a morte espiritual eterna, que é o inferno, você mudou, entrou no caminho que é Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida que leva a Ele, que leva a Deus, a ter comunhão com Deus, que leva a vida e a vida eterna, amém, então, compre uma Bíblia, passe a ler, passe a ter uma rotina diária de leitura, de oração, de comunhão com Deus, quando a gente ora, você está em comunhão com Deus, e busque uma igreja, pessoal, por quê? Porque você não pode andar sozinho, nós somos partes de um corpo, e claro, você vai ter dúvidas, questões, então, você precisa, de irmãos mais velhos, na fé, que vão te, vão te discipular, vão te ajudar nessa, nessa nova caminhada, nessa nova vida, é uma nova vida, você nasceu espiritualmente de novo, você estava morto, nos teus pecados, e agora, nos teus delitos e pecados, a Bíblia diz, então, agora você ressuscitou em Cristo Jesus, amém, então, essa igreja, pessoal, tem que ser uma igreja bíblica, tá, infelizmente, existem falsas igrejas, igrejas, que a gente detecta claramente, as que, né, rejeitam a Bíblia, que, igrejas que pregam, sabe, progressismo, ideologias, né, XYZ, de todo tipo, comunismo, esquerdismo, tudo isso, é contra a Bíblia, pessoal, e tem as mais sutis, que são seitas, que são, né, promovem heresias, que essas, aparecem, tem uma aparência um pouco mais, não tão descarada quanto essas outras progressistas, né, mas, por exemplo, negam que Jesus é Deus e homem simultaneamente, quando eles negam isso, eles negam o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, negam a eficácia, porque Jesus é Deus encarnado, que morreu no nosso lugar, no teu lugar e no meu lugar, então, quando você for visitar uma igreja, pergunte, olha, vocês acreditam que Jesus é Deus e homem, 100% Deus, 100% homem, se disserem qualquer coisa diferente disso, pessoal, nem fica, tá, agradeça, se vá buscar um outro lugar, mas eu creio, com certeza, Deus vai conduzir vocês, orem, peçam, vai conduzir vocês a um lugar onde, vocês vão crescer na graça e no conhecimento de Deus, tá bom? Então, pessoal, a gente encerra o nosso vídeo de hoje, novamente, lembro a vocês dos quadrinhos, né, entrem em contato, pessoal, e muito disso, né, tá aqui no Aurora Cosiomega, tá, não percam, é legal demais, e todos, todos, pessoal, vocês vão se divertir, todos têm uma mensagem de transformação, uma mensagem, né, cristã, positiva, tá, além de divertir, além de emocionar, então, entrem em contato, vocês vão gostar demais, os links todos estão aqui embaixo, e não esqueçam, dia 3, quarta-feira, a partir de quarta-feira, dia 3 de abril, rodeio rock na Netflix, tá, vai ser muito legal, ouvir de vocês, o que vocês acharam depois, tá, então é isso, pessoal, quinta-feira a gente se vê novamente, Deus abençoe, uma excelente semana, até mais, tchau.